Todos abertos, mas não quero enxergar Tudo certo e tudo, parece que não é queimar Nós podemos mudar, mas é preciso parar de mudar Nós podemos mudar, mas podemos mudar Viva o deserto, não quero enxergar Viva o deserto, não quero enxergar Nada é visto no deserto, não quero enxergar Viva o deserto, não quero enxergar Viva o deserto, não quero enxergar Viva o deserto, não quero enxergar